O João Frigério, atenção meu povo, para tudo aí Marcelo Vidal. O João Frigério, senhoras e senhores, é um dos melhores repórteres policiais que nós temos dentro do Paraná. O João Frigério é cinegrafista, é fotógrafo, é repórter policial durante a noite. Ele divulga sempre o que os bandidos fazem. Ele mostra as vítimas do que os bandidos fazem. Só que os caras foram atrás dele. E pegaram ele. Pegaram o João Frigério, senhoras e senhores. O repórter cinematográfico aqui da Rede Massa. Os caras foram lá, pra mim foi recado, hein? Eles foram na casa do nosso repórter cinematográfico, o João Frigério. E barbarizaram. Na tela aí a informação. A rua é residencial, pouco movimentada, bastante tranquila. João Frigério tinha acabado de estacionar o veículo aqui, ó. Quando se preparava para entrar no quintal da casa, um homem armado o abordou e anunciou o assalto. Outro meliante também se aproximou. E os três entraram. Foram nessa direção, neste caminho, em direção à cozinha. Aqui dentro, obrigaram o repórter cinematográfico a deitar no chão. Logo aqui, estava a dona Aládia, se preparando para almoçar. A idosa detalha como foram aqueles 30 minutos que os bandidos permaneceram dentro da casa. Minha pressão subiu muito, né? Eu fiquei com a pressão, né? 17 por 9, né? Então, fiquei muito apavorada, porque, meu Deus, eu preocupada que ele fizesse alguma maldade com a minha bisnetinha, né? Foram levados notebooks, celulares, joias e todo o equipamento fotográfico do cinegrafista, avaliado em mais de 10 mil reais. Sempre quando eu vou chegar em casa, eu olho movimentação na rua, olho garagens, vejo se tem veículo seguindo e nunca tive nenhum problema. Mas são caras profissionais, não são amadores, não são caras que começaram ontem. Os assaltantes fugiram sem deixar pistas. Deixaram apenas para trás toda a bagunça feita por eles e o sentimento de insegurança. Tem uma arma apontada para você, os caras o tempo todo dando ordens, te chamando de vagabundo, mais impressão, te chamando de vagabundo. De 30 a 40 minutos ali no chão amarrado, igual um bicho, não tem muito o que dizer, né? É triste, é lamentável, infelizmente é a insegurança que a gente vive hoje em dia, né? A gente noticia e infelizmente acaba até virando vítima, né? É assim, quando chega na nossa casa, quando bate e você vê um colega que é um trabalhador, esse menino é incansável, senhoras e senhores. Digo menino, que ele é bem mais jovem do que eu, mas muito experiente. Com muita experiência tem esse profissional e uma dedicação para buscar a reportagem e colocar para a sua casa, para você assistir, onde quer que você se encombre. E a idosa que estava ali, eu não sei se é a vó, se é a mãe, é vó do nosso querido Frigélio, vó da esposa. Aí quando eu falo aqui, mete bala no bandido, porque ele mete bala, graças a Deus, o Frigélio não foi, pá, pá, pá. E eles chegam na casa e falam a primeira coisa, vagabundo, quieto aí vagabundo, quieto aí vagabundo. Como eu quero que a polícia pegue esses cabras? João Frigélio, e aí, hein? E essa situação, vai mudar de alguma forma o seu trabalho daqui pra frente? Não, nenhum, nenhum. Eu acredito que... Eu acho que são um absurdo essas leis que o povo tem que andar desarmado. Isso pra mim, eu tenho certeza que com tudo que aconteceu hoje, teria oportunidade de uma reação. Se eu tivesse armado, teria oportunidade de reagir e defender minha família. Mas aí a Maria Aparecida falou assim, eu sou contra a Galo, a população andar armado, porque ele podia ter perdido alguém da família. Eu ando armado. Um dia eu disse aqui no programa, um cara me criticou. É, até que já se viu um apresentador falar que anda armado e pode vir buscar documento, vai encontrar. Da Catarina não tem documento. Mas do Três Oitão tem cano refrigerado. A Cida fala, para de falar isso. Aí o cara fala, verdade que você anda de cara blindado? A minha blindagem é Deus. Mas é duro. É duro você ver um trabalhador, um profissional, um colega que a gente estima, respeita por tudo que faz na televisão com esse semblante, sabe? De estresse, de pavor. Por que não dizer de medo? Claro que todos nós temos medo. Até quando, minha gente? Até quando? Ah, mas o Galo é criticado porque bota segurança armado perto da casa dele. Tem um dentro de casa agora. Fazer o quê? Me contem. O Frigério disse, essas leis, eu sou contra. A família tem que estar armada. Lamentável dizer isso.